Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norbert, esse é mais um Elefante Literário. É o seguinte, semana passada, o Vidro Almeida, né, do Geek Freak, soltou um vídeo falando que isso tá tudo bem não ler. Já vinhamos comentando sobre isso, eu acho que, assim, no geral, tá todo mundo meio que com a mesma vibe, assim, no céu. Assim, a minha impressão com o tempo, pelo menos, de, tipo, ah, tamo indo, tamo lendo, não sei o que. Podia ser melhor, mas tamo aqui. É, exatamente. Tanto que, semana passada, como cês viram, eu li pouquíssimo esse ano ainda, assim, pouquíssimos livros mesmo. O Norbert leu mais, só que ele também não tá, assim, eu dei um cais em janeiro, porque aprovei, queria aproveitar, mas agora eu tô. É, exatamente. E aí, a gente resolveu, é quase que reverberar. Quem não viu o vídeo de Vidro Almeida, veja, porque, assim, é muito legal, importante a mensagem, mas a gente tá aqui só pra reverberar, né, pra que novas pessoas que compartilham ou não, ou, ou, sei lá, reflitam sobre isso, porque quando você para de ler, a primeira reação, né, que você tem, é, tipo, se martirizar, tipo, caramba, meu Deus, minha meta, não sei o quê. Tanto que o Norbert falou, né, tipo, ah, eu li, mas não é o que eu queria. E aí, você fica, tipo, ah, né, meio triste, tipo, que droga, eu preciso, só que eu acho que quanto mais você força uma coisa que não é natural, pior fica, né? Com certeza. Isso é a ideia que o Vidro acabou dizendo no vídeo dele, né, de você, ah, você não tá lendo, mas você tá vivendo a sua vida, tá fazendo outras coisas, você tá, pode tá saindo, assistindo uma série, um filme, estudando, fazendo qualquer coisa que não seja ler, porque você tá tão fixado naquela ideia de que, ah, eu preciso ler, eu preciso ler, que você acaba nem lendo nada, porque não sabe o que quer ler, aí fica uma bola de neve, né, um ciclo vicioso, não sabe o que ler, não lê, não consegue ler, não pega um livro. Eu acho que é muito fácil a pessoa falar, tipo, ah, não se preocupem com isso, não sei o que, vivam a vida, não sei o que, só que assim, experiência própria, eu, eu já tô meio que lendo poucas coisas, acho que desde novembro, dezembro, porque eu tive um novembro muito louco, assim, muito louco, eu trabalhei muito em novembro, e aí acabei atrasando muitas leituras, aí dezembro eu só queria relaxar, aí janeiro a mesma coisa, e aí eu tive férias, enfim, e aí no início foi meio aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso, só que aí depois de um tempo eu fiquei, tipo, gente, eu tô fazendo outras coisas, sabe, eu vi muitas séries esses tempos, e aí tá todo mundo muito cansado, tipo, a gente tá, eu falo que a gente, mais do que crise econômica, a gente tá numa crise social, de tá todo mundo muito sem esperança, esgotado, e é aquele momento que você tem livre, você só quer não pensar. É, a gente acabou de falar, a gente falou, na verdade, sobre isso um pouco nos outros vídeos de, sobre reação clitorária, até, que um dos piores, dos piores tipos é, tipo, você tá cansado, mas você quer se forçar, e você acaba ficando mais cansado ainda, então vamos, tipo, cada um tem o seu tempo, vamos viver a vida. Inclusive, a gente ter feito dois vídeos sobre reação clitorária não foi por acaso, porque, enfim, estamos em reação clitorária, você passar a pensar isso, você entender que existem outras coisas, né, a se fazer, e importantes, eu acho que é muito mais tranquilizador. Assim, eu tô super de boa, sério, eu li pouco, mas eu tô super tranquila, porque eu vi muitos filmes, a gente, geralmente o início do ano a gente faz maratona Oscar, então a gente viu muitos filmes no início desse ano, séries, enfim, e fora que conviver com pessoas, né? Isso, além de ser, tranquilizador é proveitoso pra você, porque você aproveita um tempo mais pra você, pra fazer outras coisas, é produtivo, porque você vai relaxar sua mente, quando voltar, no tempo que for, você vai estar disposto ali, de coração. Tá tudo certo. E aí, semana passada também eu tinha comentado, que é um inscrito, eu não vou lembrar o nome, mas comentou que tava sentindo que os livros estão sempre repetitivos aqui no canal, não sei o que e tal. E assim, a gente sabe disso. A gente até já comentou, hein, pra gente. É, a gente sabe disso, porque a gente produz os conteúdos, logicamente, é muito isso, de a produção de vídeos aqui, ela é muito mais rápida do que a leitura da gente. A leitura não acompanha o tanto de vídeos. É, exatamente, então a gente não tem, a gente já pensou em trazer outras coisas que não fossem livros, pra ver se dá uma mudada e tal, assim, não tem muito o que fazer. É. Bom, talvez tenha, mas a gente tá só indo também. Mas pra que a gente tá feliz, né, aproveitando os momentos. Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso, deixa aqui a sua opinião pra gente saber, a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e, como sendo, ficar ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Tô deixando que essa frase é um legal. É, porque tá legal. Só assim. Foi um riso confortador. É, tipo.